E aí, campara do YouTube! Tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo nessa manhã maravilhosa? Se você estiver assistindo o vídeo pela manhã, né? Nessa noite, aí nessa tarde, enfim. Mais um vídeo do nosso Master League PES 2016. E antes de começar, aquele ritual bacana. Deixa aquele like, vamos tentar atingir a meta de 45 likes. Será que a gente consegue? Me ajuda aí, cara. Não custa nada rapidão. Rola a barra de espaço, coisinha de 2 segundos. Rolou? Beleza, hein? Então, já que você já deu like, vamos avançar o tempo aqui. Dá uma olhada nas negociações. Como vocês viram, no episódio passado, a gente contratou o Alan Kardec por empréstimo do São Paulo. E é isso aí. O Teves, vimos o preço dele, são 82 milhões. Por enquanto, é inviável para o nosso time. Não temos isso. Estreamos no Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta. Conseguimos uma vitória por 1x0. Gol do Luciano. E vamos avançar aqui. Vamos jogar contra o Inter hoje. Em casa, cara. Mas o jogo é em casa. Ainda bem, né? O próximo jogo vai ser contra o Guiais fora. Mas, por enquanto, estamos jogando dentro de casa. Só que é um jogo muito difícil contra o Inter. Então, vamos montar bem esse elenco aqui. Vamos montar bem esse time para ver o que a gente consegue fazer. E o que eu fiz aqui hoje, molecada? A escalação para enfrentar o Inter. Eu vou jogar só com o atacante, que é o Luciano, lá mais centralizado. Eu vou colocar o Petros hoje no lugar do William, que estava jogando frequentemente como segundo atacante. Vamos reforçar a marcação hoje, porque o time do Inter é um time com muito meias bom. Olha lá. Tem o Adalessandro, Valdívio, Aranhos e Alex. E o que a gente tem que fazer? Tem que segurar esses caras no meio de campo. Então, eu coloquei o Petros ali como volante. E o Petros e Ralf protegendo mais as águia. Assim, a gente não fica tão exposto. E tem criação com o Jado, Celia e Renato Augusto e o Luciano chegando. O Wagner Love no banco, o William no banco, o Luca no banco, o Malcom, o Danilo e o Edilson. Esses são o nosso banco e o goleiro Walter. Então, vamos para a partida. A arena, mais uma vez, lotada. Silvio Luiz, novamente, e com vocês, completando o time nesta transmissão, Mauro Betting. Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio, e com vocês para acompanhar um grande jogo de futebol. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Bola rolando, Campeonato Brasileiro, cara. E Internacional. Boa, Felipe. Boa, Felipe. Roubou. Esperou o Luciano. Belo passe. Belo passe. Renato Augusto. Renato Augusto. Esperou a passagem do Fábio Santos. Chegou o Fábio Santos. Cruzamento. Está a cabeçada em cima do goleiro Muriel, o Ralf. Pressiona, pressiona. Pressiona a saída de bola. Jogando dentro de casa, tem que pressionar. A chance já foi perdida. O caminho é por aí. Ih, rapaz. Olha o Inter. Olha o Inter chegando. Bem, Elias, cara. O Elias tomou. Bem, Elias. Bem, só que não. Olha essa bola cruzada na frente da área, mano. Olha o Inter chegando. Valdívia. Bem, Felipe. Agora foi o Felipe. Olha o toque do Luciano. Que classe, cara. O Luciano está jogando muito. Fábio Santos. Boa, boa. Sem calma. Sem pressa, né. Sem calma, não. Com calma e sem pressa. Renato Augusto tocou mal para o Fábio Santos. A sorte que ganhou uma lateral. Elias. Bom toque. Jadson. Ligeiro. Luciano. Abril. Fábio Santos. Olha o cruzamento do Renato Augusto. De cabeça, quem sabe agora. Passou em frente à defesa do Inter. Elias tomou. A bola não saiu. Segundo o árbitro. Elias cruzou de novo. Olha agora. Não, cara. Não. Faltou subir um pouco mais o Jadson. O Jadson é baixinho, né. Faltou um pouquinho, pessoal. Olha a velocidade do Claudio Wink. Esse cara corre demais, cara. Bem, Renato Augusto. Bem. Olha o Gil, cara. Que corrida que deu o Gil ali. Luciano. Que tabela. Com o Jadson. Vai abrir. Vai abrir. Olha o Elias. Chegou. Bateu. Foi travado na hora. Boa bola, Gil. O Gil está criando ali. Olha o Petros. Luciano. Oh, meu juiz. A gente tem que aprender a bater falta aqui, cara. Eu não sei bater falta aqui ainda. Vamos ver. Vai, Jadson. Bateu. Que defesa do Muriel. Essa bola ia lá dentro, hein. Estou começando a aprender a bater falta aqui. Vai, Jadson. Vai, Jadson. O cruzamento. Na mão do Muriel, cara. Escanteu. Precisa aprender a bater ainda direito. Fim de primeiro tempo na Arena Corinthians. Zero a zero. Jogamos bem melhor. Segundo tempo começando. Quem sabe a gente melhore, hein. A gente só está faltando acertar o gol. A gente teve algumas finalizações de cabeça, de falta. Então. O Ralf pediu o Luciano. O Luciano está fazendo bem o pivô. Ele está jogando bem. Bola no meio para ele. Luciano. Elias. No cruzamento. Olha o Jadson. O Jadson não está conseguindo chegar para cabecear, cara. Segunda vez que a bola sobra para o Jadson cabecear ali. Ele é baixo. Não consegue. Ô, louco. O juiz não deu nada. O juiz não deu nada. O Gil agora também mostrou a que veio, né. Que não. Que é Corinthians aqui. Ô, louco, meu juiz. Ih, rapaz. Olha o Lisandro Lopes. Olha o Inter chegando. Lá vem o Inter. Lá vem o Inter. Fabio Santos meteu. Levantou. Deu uma enxadada ali. Estão com as três minhocas do chão. E saiu o Valdívia. Olha o cobrança, Cássio. Cássio. O grande, Cássio. Eduardo Sacha entrou no lugar do Valdívia. Saiu o Pouco Pica ali, hein. Pouco Pica não jogou quase nada hoje. Boa. Boa. Renato Augusto. Bom passe, Renato Augusto. Bom passe. Olha, o Luciano chegou, cruzou. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém dentro da área, cara. E tá na hora de botar ele, né. Vagnerov. Vou colocar no lugar do Elias hoje. O Elias não jogou nada. Então vou colocar o Vagnerov no lugar do Elias. Jogar o Vagnerov dentro da área. E deixar o Luciano correndo pela direita ali. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vai lá, Vagnão. Vagnão entrou no jogo passado. Deu passe pro gol do Luciano. Quem sabe hoje acontece a mesma coisa, né. Boa roubada. Boa roubada. Olha o Petros. Olha o Petros. O Vagnerov tá com a bola, cara. Eu nem vi que a bola tava com o Vagnerov. Olha aí que roubada de bola. Vagnerov bateu. Não acredito. Eu não acredito no que eu tô vendo. Vagnerov. Camisa 99. 1 a 0, Corinthians no final. No final de jogo ele entra e decide. Segunda partida seguida que ele decide, cara. Partida passada ele fez a jogada e deu passe pro Luciano. E agora ele finalizou. Vagnerov. Olha a roubada de bola também do Renato Augusto, né. Falou, toma, faz, Vagnerov. Olha que jogada. É rede. É rede. É Corinthians. 3 pontos. Mais 3 pontos pra nós aqui contra o Inter, cara. Em Itaquera. Vagnerov. O jogo não acabou ainda, né. Também não adianta comemorar antes de acabar o jogo. Boa jogada. Boa jogada e gol do Vagnerov. É, moleque. O Vagnerov tá pedindo espaço. Tá pedindo passagem no time, hein. Vamos ter que arrumar um espaço pra ele aí. Bela ligação do jogo. Ih, rapaz. Olha o Inter chegando. Cassião. No pé do jogador soltou. Olha o Santos. Boa, cara. Não há mais nada. Fim do jogo. Ih, ó. Os jogadores do Inter discutindo aí, hein. Você errou. Você fez cagada. Vagnão entrou do banco pra fazer o gol. Mais uma vitória de 1x0. Mais uma vitória aqui no Campeonato Brasileiro. Duas vitórias. Dois jogos. Duas vitórias. 100% no Campeonato Brasileiro, molecada. Esse é o nosso Corinthians que vem forte. Vem forte pra disputa do título. Isso eu posso afirmar. Aí, ó. Tamo aí já em terceiro na classificação. Apenas quatro times ganhou duas seguidas. O Fluminense. O Figueirense. Surpresa. Corinthians. E Grêmio. Embaixo vem o Flamengo, Goiás e Inter. Chapecoense e Palmeiras. Atlético Paranense. Vasco da Gama. Cruzeiro. Santos. Atlético. Coritiba. Ponte Preta. Esporte. Joinville. E o São Paulo. Duas derrotas seguidas no campeonato. Tem lá embaixo. Junto com o Havaí. É, e esse jogo não foi fácil. Esse contra o Inter não foi fácil. Houve uma atualização nas negociações de Transense e Petros. Cara, o Petro jogou muito bem. Eu acho que eu não vou vender o Petros. Eu ia vender. Mas vocês viram ali que ele jogou muito. Jogou muita bola. Os caras quer dar 15 milhões nele. As negociações foram concluídas. O valor de Transense foi aumentado para... Cara, eu acho que eu vou interromper negociações. Não vou vender o Petro, cara. O Petro jogou muito bem. Entrou e jogou bem. Então eu vou interromper negociações. Quem sabe ele fazendo um bom campeonato. O valor dele suba aí mais pra frente, né? Então vamos interromper negociações. É isso aí. E o Tev está aqui. O sonho de consumo nosso. E aqui, ó. O Alan Kardec que contratamos. Só vai vir dia 1 do 7, cara. Então vamos ver que dia que vai cair aqui no calendário. Calendário. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nossa, vai demorar ainda, hein? É, vai vir só lá pro meio do campeonato. Quando abrir a janela mesmo. Só pro segundo turno vai vir o Alan Kardec. Mas já é nosso, já é nosso. É pelo menos por uma temporada por empréstimo. E o Wagner Love, hein? Que jogada, hein? E hoje o jogo é contra o Goiás. Mas aí não vai ficar pra hoje, né? Vai ficar pro próximo episódio. Esse episódio vai ficando por aqui. Ganhamos do Inter 6 pontos. Estamos lá em terceiro no Campeonato Brasileiro. Liderando ali. Perdemos apenas no saldo de gols pro Fluminense e pro Figueirense. É nóis, moleque. Vamos ficando por aqui. Vamos que vamos nesse campeonato aí. Duas vitórias seguidas. É nóis. Fui, moleque.